E aí, pessoal, o SuperTimity aqui trazendo mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo um pouquinho mais rápido, mas um vídeo que eu vi despertou a curiosidade. Pra quem não sabe, esse aqui é Super Mario Diagonal, eu já fiz vídeos jogando ele. Eu até cheguei a zerar, feito pelo nosso amigo Lester Vine, acho que ele é brasileiro até, porque o jogo tem a versão em inglês e a versão em português. E eu descobri que este lindo jogo tem uma fase secreta que ninguém viu. Que, cara, nem eu vi, eu achei, eu fiquei até coisado. Então vamos lá, eu vou estar com a capa aqui, mas o ideal é você ter uma capinha pra poder ir no bagulho secreto nessa fase aqui. Então a gente vem na Donald Plains 3. E como vocês sabem, quando você ganha, você tem que ir pra esquerda em vez de ir pra direita. Mas a gente vai avançar até aqui, mais ou menos. A gente vai matar esse cupo aqui. Ih, caramba. Vamos matar esse aqui também, pra ele não atrapalhar a gente. Opa, peraí que já deu ruim, errado ali. Vamos ter que matar esse cupinho aqui. E esse aqui também. E daí aqui a gente tem que alinhar aqui, mais ou menos, pra ficar no meio, mais ou menos. A gente tem que fazer aquele sistema de clonar o casco. Então a gente vem aqui. Ó, não deu certo. E tem que chutar o casco aqui, tem que mais ou menos alinhar aqui, não 100% com o negócio. Deu certo, tá vendo? Aí eu criei aqui a chave, eu pego essa chavezinha aqui. Posso deixar ela aqui. Aí eu pego essa vinha aqui. Pego a chave. Taco ela pra cima. E seguro o botão de correr. Que ele vai conseguir segurar enquanto eu tô escalando. Aí a gente vem aqui pra direita. Bate nessa tartaruguinha aqui. Aí o jogo vai dar essa bugada. Você vem pra esquerda. Depois você vai pra direita que ele vai liberar isso aqui. Depois disso... A gente vai achar essa fase. Que nem eu sabia que ela existia, velho. Eu vi um vídeo que o cara fez isso aqui. Eu não sabia disso, cara. Não sabia. Eu acho que deve ter outra fase secreta também nessa aqui do cachorro, tá? Nessa aqui do cachorro deve ter alguma coisa escondida ali pra cima. Mas eu tenho que dar uma pesquisada nisso. Mas vamos nessa fase aqui então de interrogação. Eu sempre tenho muitas dúvidas. Talvez quebrando a fórmula consiga sucesso. Mas tenho medo de falhar. E ser esquecida na escuridão. Pois é, galera. Temos essa coisa secreta aqui. Que nem eu sabia que existia. Temos essa linda menininha aqui. Olhando. Para longe. A gente não consegue sair dessa fase. E é apenas isso. A fase. É como se você zerasse o jogo. Na verdade... Quando... Esse é o verdadeiro final do Mario Diagonal. É o verdadeiro final do Mario Diagonal. Mas na versão que eu usei. Ele tem essa fase. Mas ele toca a música do... Uma música do Undertale. E essa versão que é a versão em inglês. Ela tem isso. Eu acredito que a versão portuguesa que eu tenho ali. A oficial também deve ter. Mas é isso aí. Era só isso que eu queria mostrar pra vocês, na verdade. Que era esse negócio secreto. É isso aí. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.